Deixa eu ver. Toma, tá? Só pra você. Cadê? Oxe, que isso? Cadê você? Ah, não. Já vou mudar pra... Só o odd agora, cadê? O quê? Oxe. Ah, tô vendo. Não, tô vendo o bebop aqui. Ah, tá, é. Não, mas eu tô com a carga. Você tá onde? Ô, bebop. Pega a carga aí também, parceiro. Ó, o bichão falando... Deixa eu ver se meu odd sai. Alô, alô. Sai nada. Ô, você tá onde? Esse cara... Esse cara tá doidão. Eu tô aqui do lado. Ah, você... Não, calma, eu tô vendo o bebop. Ele tava querendo bater em mim aqui, esse ladanho. Calma, você tá atrás? Ah, não. Ele tava pegando a carga, pô. Então, macha, rapaz. Cadê você? Cadê você que eu não tô vendo? Eu tô do lado aqui, pô. Oxe, você tá invisível. Do lado. Do meu lado? Que aqui, ó. Calma, deixa eu mudar a câmera. Aí eu tô passando aí. Ah, você tava invisível, pô. Agora apareceu. Calma. Nem lembro como que acelera. Aperta aí. Tô indo. Tô indo. Ô, você não vai estar na frente aí, não, amigão. Que, né? Eu preciso seguir você. Quando manter... Pegar 40, nós manter aqui. É, é isso. Tô chegando. Segura 80km aí, Bipop. Olha lá o cara, na calma. Eu tô ouvindo você mesmo. Eu ouço você e eu quando você liga o coisa até, pô. Oxe. Esse cara aqui tá doido. Oxe, mano. Esse cara sabe jogar. Ai, Fred, irmão. Hum, rebentei no Joe já. Comecei bem. Pô, foi culpa dele, mano. Eu espero ficar metendo, louco. Sai fora, parceiro. Será que tem como passar sem ele? Será que tem como passar sem ele? Marcha, filho. Marcha. O que que é, mano? Marcha, marcha. Marcha, marcha. Marcha, marcha. Marcha, 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 marcha. Marcha, 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 marcha. Marcha, marcha, filho. É isso, sai da frente. Sai da frente da gente tá aí, meu. Vai que vai, vai que vai. Não, vai. Eu até errei a câmera aqui agora. É isso, eu nem mexi em câmera nada. Só tô seguindo você só. Se você errar eu erro junto. Vai, cara. Tô indo. Ô, vou seguir você. Eu não vou olhar nem no mapa, fi. Só some. Na verdade, não some tão ou tanto, não. Tô indo. Não é de bom. Cê é louco? Vamos Deixa eu ver aí, eu tô Nossa, eu tô muito rápido Ultra, vi na hora certo, quase que Arrebentei agora em você ali Não precisa ir muito rápido não A gente tá na cidade, por si, você vai ser montado É, assim que chegar na serra o bagulho vai ficar louco, hein? Aquele pedágio que nem se fala Que da hora, que da hora Já entramos de comboio facinho Só meu áudio mesmo lá dentro do próprio jogo Que não fui E eu acho que o bebop é gringo, né? Que ele não entendeu, sei lá Nossa, quase entrei na curva errada, hein? Você não entende? Moleque é insano Nossa, vamos sumir Mano, eu espero que o áudio esteja tudo bom Até diminuir o áudio do jogo no máximo Eita, sumi Tá suando o seu áudio, tá suando demais Oi, eu atropolei um cachorro aqui no meio do caminho Queria falar nada não, mano Nossa, nossa Passei por cima do poço de gasolina Esse caminhão aqui tá mais leve, mano Ele tá acelerando mó rápido Caralho, é esse cara aqui Ai, 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 ai Dois pra... É B que buzina? Eu não sei, mas eu tirei a buzina do bagulho Não consigo mais colocar Que puto agora Esse cara aí, ele travou no meio do caminho? Ai, sinal vermelho Eu tô no meio do mato aqui com o caminhão, mano Pô, esse cara é foda, mano Vamos, vamos Já deu sinal Some, vai na frente Se eu passar aqui e tomar a multa é sacanagem, hein, mano É que esse tá indo muito rápido, mano Os outros que eu tava pegando Esse é o Otabinho, vai devagar Não, é pra... Indo pro lado errado, indo pro lado errado Ah, buzina aí Eu não sei que eu vi buzina Ai, caralho Ele buzina, ele buzina Ele buzina, ele buzina Ele vai ter que voltar Já Se esse lazarento der a sorte de não ser fechado lá em cima Ele tá bem Como é que é? Ai, caramba, o bicho logo pegou a curva errada Olha, ele tá metendo marcha pro outro lado, ó Nossa, calma aí Ah, tô indo Tô chegando A curva aqui tá fazendo você sumir da minha vista Cara, cadê minha velocidade? Ah, tô em 50 Vai manter 80? Vou colocar a buzina nessa badarosa aqui Que esse cara tá me tendo Vai travar em quanto a velocidade? 80 mesmo 80? Calma aí Vou até travar aqui perto de você, né? Pra ir de mão Fala tu Tá escutando? Esse caminhoneiro tá como? Rio Nery Street Deixa eu achar aqui, peraí Beleza, coisa aí, tranquilão Fica olhando o bebop aí pra ver o que ele tá fazendo, esse maluco Esse cara é doido O bichão sumiu até do meu mapa, nem sei onde tá mais BDC Buzina Ah, H Nossa, que bosta Saindo da área de colisão Acho que tem mais carinha entrando junto com nós, hein? Pronto Pode ir, pode ir que eu tô seguindo você Agora vai, peraí que eu tô voltando Beleza Ô, bebop sumiu da minha vista Agora vai Bichão Tá Só pra você saber, tá? Ih, Freidemon tá ligado Tô indo Aprendi uma coisa também, aperta M M? É Ih, logo apareceu um mapa na tela, já ia bater aqui já Se tiver muita dúvida, aperta aí de novo, já é Suave Ô, tem um carro aí tentando te ultrapassar, vamos esmagar ele Fica na frente que eu vou bater atrás aqui Vai, vai, tô diminuindo Mentira Ai, cara Olha, querendo te ultrapassar, bicho é monstro, hein? Não, eu vou fechar ele aqui então, sei lá Ih, fechou meu Eu tô chegando mais pro lado aqui que eu vou fechar também, calma Não, fecha aí, fecha aí, chega É isso, é isso Vou até travar na velocidade aqui, fechando Não, falta 10 por hora, 10 por hora Calma, deixa eu até diminuir Vai diminuir o bugger Travei, travei Fiquei zero por hora, me folguei Deixa eu ir sozinho, né, filha Vamo 13, 15, tá quase, tá quase, tá quase 30 Sumimos Bora, 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 bora vazar Tentar ir contra a Bebop que o bicho desapareceu, mano Deixa eu ver Deixa eu ficar no M A bonzina do homem Olha, ultrapassou Próxima cor, parece que a foto é ele Deixa ele, deixa ele Tá se achando É Pô, tem um monte de carro aparecendo aqui agora Caraca É mesmo, 200km Tem um carro colado em mim Multa por colisão Oxi, o veículo que veio do meu lado, pô Olha lá Oxi, o cara que veio tentar me ultrapassar, bateu em mim, eu também Muita cara folgado da pega Só o ódio com esse cara aqui agora, hein E teceu Eu tava vendo os malucos jogar, mano Sério, o cara pegou 54 toneladas lá, não saia do lugar não Caralho, bati no cara Hum, vou bater em você ainda de brinde Uh, parei em cima Sai fora, maluco Eu vou te arrastar então, tô nem aí Arrastei ele Hahahaha Ai, tô com frente de mão ligado Ixi, eu vou ter que passar por ele também Tem que arrastar ele também Não aprendiu, você tá maluco É isso, tô indo Cê é louco Pior que eu gravei todos os jogos Só faltava Euro Truck Eu gravei, tipo, Fortnite, Fall Guys Warzone, só faltava Euro Truck Dos jogos aqui E ele tá sendo gravado agora Aí tipo, depois eu desinstalo Fall Guys e baixo outro jogo Tá ligado? E gravo E vai indo assim Tô sumindo Você pegou ele na promoção Ou tava mais caro? Tá caro pra desgrama, 27 contos 27 E tava 49 sem a promoção ainda É, isso Eu pensei que tinha pegado por 40 ainda Isso que eu... Ah, não, falei Mas sabe qual que é o esquema dos caras? Só não esperei mais Porque eu tava muito ansioso Eu fiquei esperando 2 minutos lá O bagulho apareceu a promoção lá de 27 Disse que eu falei Oxe, esse cara tá tirado Sim, é, isso mesmo Eu tava olhando lá o jogo também Tava sem conto Aí passou alguns minutos Tava 70 já Falei, ah, bando de safado Só que eu nem peguei também, né? Que você tentar a conta agora não dá Tem que, né? Vamos com calma O Bibbop sumiu, mano Você tá vendo onde ele tá? Cara, eu não consigo ver agora Eu não coloquei pra fazer o zoom de uma coisa Ah, o bichão sumiu, cara Ó Tá fixo noitento Oxe Oxe, é o cara que sacau dele aí Carabéns Tá doente, maluco Tá pichuruco Tá pichuruco Tá pichuruco Tá pichuruco Tá pichuruco Ó o comboiozão Nossa, juntar a galera que é bagulho Fica sincero É, né? Poxa, a carreta parece que tá querendo fazer... É quebra de aço que fala? Tá meio... Olha, olha Por quê? Eu vou botar... Ai, bati o microfone Fez barulho? Eu vou... Não fez? Não fez? Eu vou mandar pro C depois do corte Bichão corre Mano, mano Só faltou sair rolando com a carreta agora Não Eu ia coloquei um bagulho na cabeça aqui pra gravar um bagulho da hora O quê? Seguinte A gente vai pegar uma parte aí que tem um cruzamento Aí eu vou ficar de frente com a câmera de... Que não mostra o caminhão Ah Apesar que eu não tenho como gravar Não Que daí eu gravava você passando a milhão, tá ligado? Daí você fazia uma quebrinha de aço Fazia um arregaço na parede, assim Ó o cara carregando um trator aí Uma máquina, na verdade? É, mano Eita, você que buzilou? Foi, foi Tom, tom, tom Jambuzinho Não é como Vamos sumir, cara Faltou uma realidade virtual agora O cara bater, pensa que tava no próprio acidente até Já dá um treco Eu vi o cara jogando Ele tava jogando em realidade virtual Com o volante e os pedal, mano Nossa Sem rodar Eu vi um, mano Aí... Então... Aí ele desceu do caminhão, mano O personagem Ah... Com mod, eu acho, né? Não sei É... Não, mod, 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 com certeza Os caras... Uns mods pesados demais Sim Pô, massa Do mundo Nove e este, tá? Cê é louco Tô lado a lado, hein? É isso Peraí Tamo como? Continuo, continue É... Só vamo Pior que é mal da hora essa paisagem Assim, mal brisa Tamo Que nem no GTA Pegava o carro e ia viajando Se ela não ia parar Atravessava a mapa Quando ia ver Tava na cidade proibida Tomando tiro Foi mal Não só Putz seu O que? Ah... É pela esquerda aqui Eu achei que tava indo pro lugar errado ali Eu já tava freando já aqui Valeu, valeu Valeu Cento e poucos quilômetros Já já nós chegamos Olha os caras Os caras... Os caras incríveis Não dá pra entender nada Travem 60 por hora Vamo a oitentinhos Oitenta? Se eu subir aqui Calma lá, calma lá Calma lá que senão... Se eu sair de trás e você aqui Não dá certo Não, eu tô indo pra gente acelerar junto também Não, não Eu tô travado de 62 aqui Lada a lado Pode acelerando que eu vou Aham Não, é que eu tô acelerando devagar pra não passar Ah Pra não... Sair do número Quero colocar o 80 certinho Ah Ah, eu seguro na seta aqui que o bagulho some até Eita, deu vermelho Acho que não pode passar de 60 Não mesmo De 50 na verdade Nossa, é mesmo Não pode passar de 50 É cidade, cidade Freia, freia Vai frear? Não, freia pouco só Fogo em 40 Calma, deixa eu subir Não, pode ser mais, pode ser mais Pode ser mais Ixi, calma, eu vou... Nossa, eu vou dar uma acelerada Da monstra aqui que você tá sumindo da minha frente Eu vou... Galera Tô chegando hein já já, calma aí Só... Só vou segurar o freio de mão que é perigoso Agora chegou coisa aqui Eita fogo Ai caralho Você descobriu uma... O que? Mati no... Chefreiando aqui pra evitar acidentes Que droga véi Tô chegando É isso, encostei 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 E logo a polícia aqui na frente Eita Já varre eles no caminho Tô perdendo muito dinheiro Tô perdendo muito dinheiro Com muita verdade não Eu tomei uma por enquanto Não sei se eu tomei outras pelo menos Eu tomei uma de colisão lá Que o cara bateu em mim Não fui nem eu que bati nele O cara pilantra mano Você tá doido Você tá doido Tem cara na sua frente? Tem um carro aqui Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Deixa ele Tô indo A buzina do bichão é monstro, tá? Acho que é tudo igual, pô Eu nem sei qual que é Acho que a minha tá desativada, né? Será que eu não lembro, cara, qual que é? É, tem que olhar lá nos... Nas configuração É que daqui eu mexi Eu mexi o mínimo possível Depois que eu formatei Ah Ainda mais é, tá certo Eita Tá logo menos 240 com a do sinal vermelho Puta merda Sacanagem Ah, que droga, velho Dá nada, dá nada Apesar que essa... Apesar que essa... Essa... Dá sim, pior que dá mesmo Porque essa carga é 3 mil só, pô 3 mil Porque aqui eu pago de multa por cada corrida Tá maluco? É a média Só que você não recebe 3 mil não A gente tá trabalhando pros patrão, tá ligado? É... Verdade O patrão que deve É isso Caraca, eu quase entrei na linha do trem aqui, mano É, nossa, eu vi também que agora eu quase fui... quase levei esse trem junto Ai, caralho Ainda quase errei a curva, ainda bem que você tava perto, senão... 89, tamo perto, hein? Esse daqui não mostra o controle de... de bordo, esse caminhão? Oxe Aí eu não sei onde que eu olho pra ver se tá ativado ou não Ah Ó, agora... a gente entra aqui à direita É isso mesmo Tô seguindo, tô seguindo Tô do seu lado aqui, ó Vai na esquerda Ô, foi mó Nossa, essa curva é pequena demais, fala dois Vai na frente Tá ligado Tá ligado Foi mó Foi mó Mó curvia, os caras tentando ele na chão Vai entrar lá, o cão Verdade Vai entrar lá, o bordo Vai entrar lá, o bordo Tem que ir embaladão, hein, zoeira Ei, meu, eu tava indo, hein, perto que eu tava indo Ei, lu Tava indo como, na curva? Nossa, eu fui com o b-train, eu tava andando, você é louco? O bicho eu tava andando Isso é louco, o b-train se bater também É app depois, o quê? É app do top Ó, a carreta parecida com a nossa, passou aí na frente Tá atrás de você, ó, tá passando você aí, ó Uma vermelha também Ai, eu fui com o b-train Por pouco eu pensei que fosse o b-bop O b-bop tava querendo avacalhar a cabeça, logo já arrastou ele lá no começo Oxe Falei, oxe, eu vomitei o louco aqui Eu ia passar do lado, mas daí ele saiu, eu falei, tá bom, tá ótimo, melhor ainda O cara quer apagar de doido, pô Tô aí, tô chegando O b-bop desconectou, acho que ele entregou e saiu, não sei Duvido que ele tenha entregado do lado que ele foi Verdade, do lado errado Do lado que ele foi Pô, o grupo é maior troll, mano Ele sabe aqueles desvios que apareceu naquele dia? Ah Se olhar no mapa, dá pra gente escolher um caminho melhor O negócio, apareceu mó espação longe pra mim Eu falei, oxe, eu não vou por aqui não Aí eu olhei, tinha um lugar melhor, falei, é aqui E caramba, logo Carroça aí, né, esbaga aí Não, bati duas vezes, uma na curva da esquerda e outra na direita Segura mais um pouco Ah Eu falei, bimão Cliquei no alt, sei lá onde eu cliquei aqui, mano Tá muito ruim, mano, tem que andar muito devagar aqui, tá louco É, calma Deixa eu esperar você passar daqui Não, passa aí, vai lá, vai lá Tô indo É pra virar na esquerda, né? Esquerda, isso Ó o moleque, não pode ir Ó, vai vir vermelho, hein Tá vindo vermelho, hein Acelera Oi? Não deu coisa pra você? O que? Não, não, passei a milhão Espera aí, espera aí Espera aí Tô parado no meio da curva, parei o trânsito Não, eu liguei até um coisa aqui, até um parabrisa eu já tô querendo Oi, eu travei o te... calma aí, eu travei meu mouse Deixa eu... Aí Espera aí Esperando você Vou parar aqui Na câmera 3 Marcha, marcha, vamos Marcha? Pode ir, pode ir, pode passar, pode passar que eu tô... Você já passou? Ah não, você tá passando agora Passa aí agora Eu já tava desesperado Tava botando a carneta na noventa Será que o vermelho deu lá na frente, né? Viu vermelho, eu falei Nossa, mas... Mas tá um jato esse cara Você é louco? O louco tá rápido, hein Rapaziada Não, bicho, eu tô desaparecendo O quê? Nossa, mas naquela hora Eu tava fazendo a curva em noventa por hora Fiz um regaço ali Meu Tava bexiga Fiz um regaço ali, duas curvas seguidas Falei, hum, daqui não vai dar bom não Você conseguiu fazer a curva? Foi, fiz... assim Dei umas... umas aspadas na guia, mas fiz Uma porrida na lateral, né? É, isso mesmo Vai que eu fiz, eu fiz Olha que daora a cidadezinha, mano Que louco Já vou me entrar tomar um cafezinho Bolo tipo, bar com café Cadê? Chau Chau Ô, dá uma! Dá um café pra nós É! Ô, dó, da verdade Caramba, minha carreta de vez em quando O cara no meio da rua, aqui mano Vai parar outro Em outro lugar, tio Tô só ouvindo a buzina Olha os caras conversando mesmo E a polícia, eita Desliga a buzina, desliga a buzina Ó, meio bom agora Me entrou Chegador Ih, eu tava logo indo na contrabão ali, tá? Não tava nem percebendo. Tava indo tranquilão na contrabão. Cuidado com essa curvinha aqui que é brava. Calma. Freire, você é nosso, hein, Carlos. Sai fora. Eita, caramba. Quase bati. Ih, bati ainda. Bati. Ô, morro ruim essa placa aqui, mano. Vai devagar. Passei. Ô, quase fui junto, mas passei. Morro ruim a placa ali. Você quer ficar colocando suas placas no meio do caminho, mano? Tá maluco. O negócio é barrer. Ó, logo um balãozão ali na esquerda, voando. Não, não tô vendo. Nossa, eu gostava de ver essas coisas. Eu não lembro o nome agora, vocês catam a vento de energia aí. Esqueci. Ah. Hélice de energia eólica, né? É. Multa por andar na contramão. Ô, caramba. Eita. Pô, não tinha carro vindo, não, pô. Tá de sacanagem? Na vida real, eu facilmente perderia minha carteira, mano. Tá claro isso. Dizem que isso pode ser uma verdade, hein. Cê é louco. Bratislava é o quê? É o lugar onde nós tem que ir? Eu acho que é, cara. E 11 quilômetros só? 10 agora? Nossa. É fofinho. Vou logo soltar a carga lá já. É, Bratislava mesmo. Bora. E Bob, acho que se perdeu e desiste da carga. Não, e Bob, é, é o total. Daí ficou só o ódio. Ó, tem um ônibus aí na sua frente. Bicho, tá vindo só o ódio. Ó, deixa eu passar aqui, carro. Não, carro. Segura. E eu acelerando também. Ih, carro. Sai da frente. Eu tô passando. Ai! Nossa! Joe! Joe do céu, Joe! É, é o total? Mas bateu um caminhão quando eu tava aí, né? Foi pra 40%, Joe. Foi pra 40%. Eu fui tentar passar o carro. Sai! Oxi! Ó, eu querendo passar a carreta ainda na frente. Ih, Joe. Me lasquei, mano. Calma. Sobreviveu, hein? Calma. Cê tá onde? Eu perdi o cê da vista. Tá um pouco na frente aqui, só. Tá, eu tô indo. Ô, eu querendo passar, o caminhão ouvido bateu em mim, pô. Mas eu deu uma... Ô, é sério. Eu fui tentar ultrapassar o carro e ultrapassei. Mas veio logo um caminhão e assim, ó, mal funcionamento do motor. Ainda bem que a gente tá perto. É, bati quando chegou pra entregar a carga. Fui. Isso aqui, bati. Eu bati, acho que... Eu não sei se eu tava 60% ou se eu tava mais. Mal funcionamento. Calma lá, caminhão. 50. É? Falta 2 quilômetros, pô. Tô chegando. Aí, tô vendo você. Nossa, que batida monstra. Você é louco? Foi pra 40%. Foi pra 40%. O caminhão tá vermelhaço aqui. Eu tô indo. Esse carro na frente já toma também. Pra mim ir pra 50% rapidinho. Ai, ai, ai. Ah, fui pra 42. Não deu tempo de frear. Tá dando dano no meu reboque. Tá dando dano no meu reboque aí, parceria. Falta um quilômetro. Mas eu vou falar pra você. Esse um quilômetro é... Tá foda, mano. Cê é louco. Eca! Oh, bati... Ah, não. Sai fora. Mais sinal vermelho? Vou na educação agora. Vou parar aqui. Pare. Verde, hein. Acelera. Verdade, tem que dar seta, né? Eu esqueço de dar seta, mano. Dei seta até agora. Aí tinha papo, hein. Vida real, né? Ah, se parar vermelho na minha seta, eu vou ficar puto, hein? É isso. Óculos selecionaram a Mercedes-Benz descoberta. Toma! Esse ônibuzinho na contramão. Já arrepento dele. Calma. Tô indo. Ui! Calma aí, calma aí. Entrei, entrei. Será que eu tenho que parar no mesmo lugar onde você? É isso mesmo. Você tem que parar pra confirmar onde você vai descarregar. É. Eu tava te seguindo aqui. Não, calma. Parar pra confirmar não vou descarregar, não. Eu já vou descarregar aqui. Você que sabe, mano. Vou dar uma descarregadinha aqui rapidão. Aham. Oxi. O meu não apareceu nada? Ou será que... Você tem que passar por cima? Eu parou o lembro. Verde, tem que apertar Enter quando você parar nele. Ah, calma. Vou voltar de ré, então. Deixa eu ver. Tô voltando de ré aqui. Enter. Como que faço pra pular carga? Desculpa, estou apressado. É a primeira. É a primeira. Não, é de baixo que a gente é de baixo. A última, né? É. É isso. Dialogue está funcionando. É, já é. Deixa eu ver. Tomei... Ah, tá. Que eu tomei só 256 de multa. Vai achando. Aí está suave. Nunca que foi só isso. 56 foi para os... Cafezinho para os PF. Você é louco. É, né que é. Obrigado, obrigado. Fala a verdade. Fala a verdade. Até você. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL